Hoje vai ser, pauleira, 40 questões da prova do DETRAN pra nós resolvermos juntos. Detalhe importante, essa prova que eu vou fazer hoje foi minha aluna, Débora, que me viu lá do Distrito Federal, antes de ela se tornar aluna do Plano B, ela acabou sendo reprovada, acertando 21 questões, vou até compartilhar a prova aqui com vocês, e eu me baseei totalmente nessa prova aqui. Rafa, mas meu estado são só 30 questões, você vai fazer 40, não tem problema, são 10 a mais pra você, meu jovem. Então, aqui, nós vamos começar aqui, ó, com meio ambiente, depois direção defensiva, legislação de trânsito, olha o tanto de questão de legislação de trânsito que nós temos, mecânica e primeiros socorros. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida. 40 questões? Tem que acertar no mínimo quantas? 28 pra garantir sua aprovação, mas eu gosto sempre de fazer um combinado. Vamos acertar mais? No mínimo 32 questões? Então bora lá nessa, vai colocando sua resposta aí nos comentários. Vamos lá pra nossa primeira questão do dia, começando com meio ambiente e cidadania. Olha só, quando estamos falando de catalisador, onde ele fica localizado? No sistema de escapamento. Então nós temos o tubo coletor, a tubulação, aí vem o catalisador, silencioso intermediário e silencioso traseiro. Joia? O catalisador, pra que ele serve? Pra reduzir a poluição atmosférica. Aqui se você colocou a alternativa A, muito bem, vamos lá, questão número 2. A segurança viária está relacionada a vários fatores e todos são importantes. Marque a alternativa que identifica a principal causa de acidentes no trânsito. Alternativa A, o comportamento humano ao transitar. B, vias mal conservadas. C, manutenção inadequada dos veículos. Ou D, presença de animais cruzando a via. A segurança viária está relacionada com vários fatores. Lembro sempre vocês aqui que a maioria dos acidentes, ou 90% dos acidentes de trânsito, acontece por falha humana. Depois, 6% pela via e 4% por falha mecânica. Aqui se você colocou a alternativa A, o comportamento humano ao transitar. Muito bem, questão número 3. Em condições de segurança, o condutor defensivo poderá ultrapassar outro veículo em movimento. Marque a alternativa que apresenta a situação correta para essa manobra. Alternativa A, quando a faixa sua esquerda for seccionada. B, quando a primeira faixa sua esquerda for contínua. C, quando duas faixas que dividem a pista forem contínuas. Ou D, quando estiver em uma interseção e nas suas proximidades. Olha só, estamos falando de condições de segurança. Esse condutor defensivo, ele poderá ultrapassar em que momento? Você sabe que faixa contínua é aquela que segue a pista, faixa longitudinal. E seccionada é aquela picotadinha, ou tracejada também, como é chamada. Então, na seccionada nós podemos ultrapassar. Na contínua não. Se é contínua, já elimina aqui, já elimina aqui. Foram A, B e C eliminada. E numa interseção, para você que não sabe o que é uma interseção. É um cruzamento. É proibido a ultrapassagem. Eliminamos a D, a C, a B. A resposta correta, quando a faixa sua esquerda for seccionada. Agora começa a direção defensiva. Bora lá, questão número 4. Por que devo respeitar as distâncias de segurança? Considerando o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e os preceitos de direção defensiva, a resposta correta para essa questão acima é alternativa A, para eliminar a possibilidade de erro por parte do condutor, B, para poder se livrar do trânsito pesado, C, para que haja tempo de distância de reação, no caso de uma freada brusca, evitando a colisão, ou D, para que os veículos que venham no sentido contrário tenham melhor visibilidade. Para que serve a distância de segurança? Que nada mais é do que a distância de segmento, aquela que você deve manter do veículo que vai à sua frente. Porque caso esse carro freie repentinamente ali na sua frente, ou além desse veículo já começou a frenagem, você tenha tempo suficiente de parar seu carro sem colidir na traseira dele. Então, a alternativa C vai ser a resposta correta. Para que haja tempo de distância de reação, no caso de freada brusca, evitando a colisão. Esse tipo de questão que acaba nos confundindo na prova, e se você está batendo cabeça, vendo vídeo daqui, vídeo dali, não tem um norte para você seguir, que é o método, tem o plano B do CFC Digital. São 25 aulas gravadas, 420 questões para você ir respondendo ao longo do curso, mais meu suporte via WhatsApp. E meu método vem aprovando muita gente em todo o território nacional. Dessa vez foi a vez do Rai de Minas Gerais. Vou mostrar aqui para você o depoimento que ele enviou aqui para mim. Ele mandou até aqui o comprovante da prova lá de Minas. Um grande abraço para todo mundo de Minas Gerais. E mandou aqui, Professor 29 de 30, arrebentei. Estava difícil, tá? Aí ele mandou aqui a mensagem. Passei de primeira e foi muito importante o teu curso. Comprei e não perdi tempo. Porque se reprovar, aqui é uma vez no mês, fora o dinheiro gasto. Então ele demora um mês para fazer a prova, mais a taxa de reprova que alguns estados aí chega a 300 reais. Então, além do curso, que ajuda a passar, ensina muito bem e é bem organizado. Parabéns, Rafael, pelo seu trabalho. Muito obrigado. Parabéns você, Rai. Pô, fico felizão aqui. Muito feliz, de verdade, mesmo aí com a sua aprovação. E quase gabaritou essa prova. Sensacional. Estou muito orgulhoso. Muito sucesso aí nas suas aulas práticas. E se você quiser fazer igual ao Rai, QR Code aqui do lado. Você vai ser direcionado para o meu site, onde tem maiores informações. Já tem as formas de pagamento. Tem explicando certinho como funciona o meu método. E aqui embaixo também tem o link, caso você queira clicar nele. Fica até mais simples. Você também vai ser direcionado para lá, para você fazer parte do plano B. Vem para o plano B que dá certo. Parabéns, Rai. Grande abraço para Minas aí. Sucesso nas suas aulas práticas. E vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão número 5. A distância percorrida do momento em que o preio é acionado. Até a parada total do veículo é chamada de alternativa A, distância de percepção. B, distância de seguimento. C, distância de frenagem. Ou D, distância de reação. Se ainda você está se perguntando, ah, mas isso vai cair na minha prova do DETRAN aqui do meu estado? Isso daqui é questão cobrada toda hora, todo momento, em todo o território nacional. Se vai vir a questão de fato, pode ser que não. Por isso que eu falo, tem que estudar o conteúdo, não só por simulado. Você tem que ter o entendimento do conteúdo. Colocou sua resposta aí? Quando você aciona o freio, até a parada total do veículo, distância de percepção não é, porque não tem. De seguimento a gente acabou de ver, aquela que você deve manter do veículo que vai à sua frente. Agora você tem a C e a D para responder, que é distância de frenagem ou distância de reação. Se você responder a alternativa A, D está errado, distância de reação é quando você vê o perigo e pisa no freio. Aqui já está dizendo, no momento que o freio é acionado. Então nada mais é do que distância de frenagem. Alternativa C, questão número 6. O condutor não soube agir em uma situação de emergência e acabou ocasionando um acidente. Segundo os conceitos da direção defensiva, o condutor agiu com alternativa A, imperícia, B, displicência, C, descaso ou D, imprudência. Detalhe, o condutor não soube agir numa situação de emergência, então ele não está treinado, ele não tem prática. Isso quer dizer o quê? Que ele é imperito, é a falta de habilidade. Imperícia, falta de habilidade. Alternativa A, resposta correta? Pô, se eu te ajudei até aqui, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui para o Rafaão. Se inscreve no canal, que aqui tem conteúdo todo dia para te ajudar na sua aprovação. Bora lá que essa prova não está fácil, hein? Vamos lá, questão número 7. Entende-se por condições adversas. Alternativa A, situações inadequadas geradas exclusivamente pelas autoridades de trânsito que podem causar acidentes. B, condições pessoais do condutor ou fora de seu controle que podem ser a causa de acidentes. C, condições geradoras de riscos e acidentes de trânsito totalmente fora do controle do condutor. Ou D, situações normais no trânsito que por distração do condutor podem gerar riscos e até acidentes. O que que entende-se por condições adversas? Sempre vai ser condições pessoais do condutor porque a maioria dos acidentes é causado por falha humana. E também condições fora do seu controle. Que tipo de condições fora do seu controle? Chuva, buraco na via, um passageiro estressado. Então, são várias as condições adversas. Alternativa B, a resposta correta a condições pessoais do condutor ou fora de seu controle que podem ser a causa de acidentes. O que que é fora do nosso controle? Neblina, chuva, água na pista, um buraco, falta de sinalização e assim sucessivamente. Respondeu a B? Bora lá, questão número 8. A incidência de sol ofuscando os olhos do condutor reduz a visibilidade, o que pode ser responsável por um acidente. Essa é uma condição relacionada com O ou com A. Alternativa A, condutor. B, veículo. C, luz. Ou D, via. Essa eu sempre trago aqui pra nós e eu sempre explico. Às vezes o aluno vai lá e lê aqui, ó. Condutor. Poxa, condição adversa de condutor. Mas o que tá causando esse ofuscamento? Rafão, o que que é ofuscamento? É a perda momentânea da visão. Então, a incidência do sol, isso é causado por uma condição adversa de luz. Alternativa C, estou vendo em alguns estados, que tá colocando clima ou ambiente, também vai entrar ali como condição adversa de luz. Joia? Questão número 9. Segundo a legislação, sono e vias em vésperas de feriados prolongados são classificadas respectivamente como condições adversas de alternativa A, condutor e trânsito. B, tempo e condutor C, condutor e via ou D, vi e trânsito. Essa daqui, a minha filha começou a tirar a habilitação e ela falou assim, é, por que que eu errei essa daqui se tá dizendo sono e vias? Eu sempre explico aqui. Você não se atentou ao restinho aqui, ó. Em vésperas de feriados. Quando você pensa somente em sono e vias, você acaba respondendo o quê? Condutor e via. E foi isso que ela respondeu. Só que não. A alternativa correta é a alternativa A, condutor e trânsito. Você vai falar, por que, Rafa, um trânsito? Vésperas de feriados não vai causar o trânsito? Ah, foi desse jeito que ela fez aqui pra mim. Então, aqui a alternativa A é a correta. Vamos lá, questão número 10. Ocorre a hidroplanagem ou aquaplanagem quando o veículo? Aquaplanagem e hidroplanagem é a mesma coisa e é cobrado em quase todas as provas. Então, atenção. Alternativa A, tem os pneus cobertos por uma enxurrada. B, derrapa sobre uma camada de óleo na pista. C, passa por um buraco na pista coberto por água da chuva. Ou D, perde a aderência do pneu com solo causada por água sobre a pista. Então, vamos lá. A aquaplanagem existe uma combinação de fatores. Quais são? Excesso de água na pista, alta velocidade, pneu em mau estado de conservação. Aqui, se você colocou a alternativa D, perde a aderência do pneu com solo causada por água sobre a pista. Muito bem. Mas, pra isso acontecer, tem que ter a combinação. Alta velocidade. Já tem ali falando excesso de água na pista, né? E você está com os pneus em maior estado de conservação. Ah, mas o carro não aquaplana com pneu em bom estado? Se a velocidade for muito alta, também vai aquaplanar. Tá bom? Aqui a alternativa D. Bora lá, questão número 11. As pessoas... Agora começa a legislação. Daqui pra frente é muita legislação de trânsito. As pessoas que possuem habilitação e têm idade igual ou superior a 70 anos deverão renovar o exame de aptidão física e mental, que é o exame médico. Alternativa A, de 5 em 5 anos, B, de 2 em 2 anos, C, de 3 em 3 anos ou D, de 4 em 4 anos. Vou falar a idade de cada uma, a renovação de cada idade, e aí você vai ver que vai ficar bem simples. Até os 50 anos de idade, você vai renovar a cada 10 anos. Superior à idade de 50 anos, inferior a 70, a cada 5 anos. E com a idade igual ou superior a 70 anos, você vai renovar a cada 3 anos. Alternativa C. Bora lá, questão número 12. A pessoa que pretende habilitar-se a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, deve possuir os seguintes documentos. Alternativa A, cadastro de pessoa física, CPF apenas. B, documento de identidade e cadastro de pessoa física, que é o CPF. C, cadastro de pessoa física, CPF, título de eleitor. Ou D, título de eleitor apenas. Bom, requisitos básicos. Ser penalmente imputável, ser maior de 18 anos. Saber ler e escrever e possuir documento de identidade e CPF. Alternativa B, resposta correta. Questão número 13. Conforme o artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro, o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito. Na seguinte ordem. Alternativa A, de aptidão física e mental, escrito conforme a regulamentação do CONTRAN e de direção veicular. B, escrito conforme a regulamentação do CONTRAN, de aptidão física e direção veicular. C, de direção veicular, de aptidão física e mental, e escrito conforme a regulamentação do CONTRAN. O D, de aptidão física e mental, e direção veicular, e escrito conforme a regulamentação do CONTRAN. Pensa como você inicia o seu processo de habilitação. Qual foi o exame que você fez primeiro? Ah, eu fiz o médico, fiz o psicotécnico, ou vice-versa. E depois, qual que é o próximo exame? Esquece o CFCA, o CFCA é a teoria, as suas aulas, que são obrigatórias, e as aulas práticas, que também são obrigatórias. Eles não são considerados exames. No entanto que o seu CFCA não reprova. O que reprova é o exame teórico, é o dia da sua prova lá, e sim reprova. Ok, pensa direitinho, eu fiz o exame médico. Então, aptidão física e mental, depois você vai fazer o escrito, que é essa prova que a gente está fazendo agora, e depois, de direção veicular, tá? Não é fora dessa ordem. Você não começa fazendo a prova teórica primeiro aqui, então elimina a B. Você não começa fazendo a prova de direção veicular, elimina a C. Aqui tudo bem, de aptidão física e mental, e depois fala direção. Não, primeiro você tem que passar no exame teórico. A alternativa correta, aptidão física e mental, escrito, e depois de direção veicular. Respondeu a A. Questão número 14. Dirigir o veículo sem possuir a carteira de habilitação ou permissão para dirigir, é uma infração, de acordo com o artigo 162, inciso 1. Alternativa A, grave, B, média, C, gravíssima ou D, leve. Mamão essa, né? Você não tem habilitação, é o pior tipo de infração que você poderá cometer. A alternativa C, infração gravíssima, artigo 162, inciso 1, a multa se multiplica em três vezes, tá? Que vai dar R$ 880,41. A infração é pesada. Respondeu a C. Questão número 15. Ao conduzir motocicleta com habilitação na categoria B, além dos riscos de acidente, o condutor terá como penalidade, de acordo com o artigo 162, inciso 3. Alternativa A, multa e prisão, B, multa duas vezes apenas, C, multa e apreensão do veículo, ou D, multa e suspensão do direito de dirigir. Vamos lá, você tem a categoria B, que é para carro, e você está conduzindo uma motocicleta. Eu tenho um macete ali dentro do plano B, que quando você bate o olho, terá ou tem como penalidade, você já sabe qual é a resposta. Aqui vai ser a alternativa B, multa e duas vezes, que vai dar mais de R$ 500,00. Quando fala duas vezes, é multiplicando o valor da infração de R$ 293,47. Outro detalhe que nós vamos tirar aqui nessa questão é que a apreensão do veículo não tem mais no código. Viu a apreensão do veículo? Já dá para você eliminar ali uma alternativa. Joia? Aqui a alternativa B, a resposta correta. Questão número 16. Dirigir veículo usando calçado que não se firme aos pés ou comprometa a utilização dos pedais é uma infração. Aqui é o artigo 252. Alternativa A, leve, B média, C grave ou D gravíssima. Está dirigindo de chinelinho, o agente fiscalizador te parou, desce do carro, desceu de chinelo. Qual é o tipo de infração? R$ 130,16 e 4 pontos no seu prontuário. Infração média. Coloca aí agora nos comentários. Quantos pontos são a gravíssima, a grave e uma leve? A média eu já coloquei, é só você completar. Gravíssima, grave e leve. Você vai lembrar no dia da sua prova, pode ter certeza que você não vai esquecer. Respondeu a B. E se essa questão, ela também tem esse seguinte formato? Dirigir veículo usando calçado que não se firme aos pés. Terminou, terá ou tem como penalidade? Você vai responder que é multa. Muito bem. Questão número 17. O gesto do condutor que sinaliza que ele vai. Alternativa A. Parar o veículo à direita da via. B. Diminuir a velocidade e encostar à direita. C. Dobrar à direita. Ou D. Diminuir a velocidade por causa do perigo na via. Tem três tipos de gestos aí do condutor. Uma é com o braço esticado fora do carro assim, ó. Você vai dobrar à esquerda. Aqui assim, ó. É que você vai dobrar à direita. Tem gente que usa assim, tá? Aí fala para o condutor indicar assim, mas tem gente que faz assim também. Quem está atrás fala, ih, vai chover. E se você fizer assim com o braço, é redução de marcha, tá? Toma cuidado na hora de você fazer o gesto de braço. Olhando o retrovisor antes. Óbvio, né? Óbvio. Então aqui quer dizer que o condutor vai dobrar à direita. Ah, mas ele não poderia usar a seta assim, mas ele pode reforçar ali com o braço também, mesmo utilizando a seta. Respondeu a C? Questão número 18. A ordem de parada indicada pelo agente de trânsito deve ser acompanhada de... Tá vendo a mãozinha dele fazendo assim para você? É para parar. Então você já deve conhecer ali, ó. Um sílvio breve, alternativa A. B, um sílvio longo. C, um sílvio longo e um breve. Ou D, dois sílvios breves. Então ele vai fazer assim, ó. O que é para você fazer? Dois sílvios breves. Parar. Joia. Um sílvio breve, é sigã. Ele vai fazer assim com a mão. E um sílvio longo, é para você reduzir a marcha. Beleza? Respondeu a alternativa D? Questão número 19. Em uma via de sentido único com várias faixas, será a faixa da direita para veículos. E a faixa da esquerda para veículos. Então você vai ter que só completar a lacuna, né? Então a faixa da direita serve para quê? Ah, Rafão? Para os veículos lentos. E a faixa da esquerda serve para quê? Vamos lá ver as alternativas. A, lentos e rápidos. B, rápidos e lentos. C, motos e quadriciclos. O, D, fuscas e motos. Aqui, a faixa da direita é para os veículos lentos. Eu vou colocar um L aqui. E a faixa da esquerda para os veículos rápidos. Ah, a faixa da esquerda não é para ultrapassagem? E sim, para os veículos mais rápidos. Alternativa A, questão número 20. Espero que você tenha acertado essa. O uso da buzina entre as 22 horas e as 6 horas da manhã em locais proibidos como hospital, asilo e infração. Alternativa A, grave com 5 pontos. B, leve com 3 pontos. C, média com 4 pontos. Ou D, gravíssima com 7 pontos. Eu pedi para você colocar a pontuação. Se você não sabia, pronto, está sabendo agora, tá? E usar a buzina aí de forma estridente, de forma ali agressiva. E entre as 22 e as 6, em frente ao hospital, asilo, é uma infração leve. Alternativa B, espero que você tenha acertado essa, questão número 21. Quando é que a carteira de habilitação não é suspensa? Alternativa A, somado 20 pontos. B, dirigir bêbado ou drogado. C, disputar corrida por espírito de emulação ou de transitar em uma rodovia com velocidade superior em até 20% da máxima. Detalhe, olha o que nós temos aqui, ó. Quando a carteira de habilitação não é suspensa. Não é suspensa. Aqui, 20 pontos. Dá suspensão? Sim. Aí você vai falar, Rafaão, mas não são com 40 pontos? 40 pontos para quem não cometeu nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Cai para 30 quem cometeu uma infração gravíssima nos seus últimos 12 meses. E cai para 20 quando você comete duas infrações gravíssimas nos seus últimos 12 meses. Então, dá suspensão. Dirigir embriagado ou drogado. Artigo 165. Além de ter uma infração gravíssima, sua habilitação é suspensa por 12 meses. Então, aqui, ó. Errado. Aqui tá errado. E disputar corrida por espírito de emulação também é uma infração gravíssima e dá suspensão do direito de dirigir. Agora, você transitar em uma rodovia com a velocidade superior em até 20% a máxima, que é uma infração média, que é cobrada em outras questões também. Infração média, tá? Vou colocar aqui. Não vai dar suspensão do direito de dirigir. Agora, se você transitar com a velocidade superior a 50%, também é uma suspensão do direito de dirigir. Olha quantas questões saiu daqui agora. Agora eu mereci um likezinho aí, né? Bora lá, questão número 22. Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla terá como penalidade. Alternativa A, apreensão do veículo, já elimina, que eu já te expliquei que a apreensão não tem mais. B, suspensão do direito de dirigir. C, multa ou D, advertência. Então, bora lá. Terá como penalidade. Respondeu a alternativa C, multa? E aí é só sossego. Queria que viesse umas 10 dessa aqui pra você na prova. Bora pra questão número 23. Diante da placa de advertência A42A, o condutor deve estar alerta, pois a via frente tem alternativa A, entrada e saída de veículos. B, término da pista com divisória de sentido. C, acesso ao túnel. Ou D, início de pista dupla. Reparem que é uma seta que vai, uma seta que vem, né? Seta que vai, seta que vem. Tem um toquinho aqui na frente falando que essa pista vai dividir. Então, é início de pista dupla ou fim de pista dupla? Se você colocou a alternativa D, início de pista dupla. Se esse toquinho aqui tivesse aqui embaixo, seria fim de pista dupla. E se esse toquinho estiver assim, ó, e tiver uma seta aqui na mesma direção e outra aqui na mesma direção, se chama pista dividida. Joia? Questão número 24. A placa de regulamentação R24A indica. Alternativa A, sentido proibido de circulação da via. B, seguir em frente. C, passagem obrigatória ao D, sentido único de circulação da via. Venho trazendo essa em quase todos os simulados, que eu faço bastante simulado do Brasil todo, tá? E eu vejo que ela tá sendo muito cobrada em todo o território nacional. Então, aqui a resposta correta, a alternativa D, sentido único de circulação da via ou pista, que é o nome da placa. Seguir em frente, a seta vai estar assim. E passagem obrigatória, a seta na diagonal assim. Beleza? Respondeu a alternativa D? Questão número 25. A placa de indicação SAU19 permite o condutor a identificação da área D. Alternativa A, ponto de parada. B, terminal ferroviário. C, terminal rodoviário. Ou D, terminal de passageiros. Eu vou eliminar uma aqui pra você, ó. Terminal ferroviário não é. Agora você tem a A, a C e a D pra responder. O que você colocou aí? Se você colocou ponto de parada, está errado. Ponto de parada, o ônibus tá de ladinho assim, ó. É um ponto de ônibus. E se você colocou terminal de passageiros, também está errado. O nome dessa placa se chama terminal rodoviário. Olha só, presta atenção. Ônibus de frente, igual tá esse daí, terminal rodoviário. O ônibus tá de lado, ponto de parada. Ônibus de frente, terminal. Ônibus de lado, ponto de parada. Beleza? Vamos lá, questão número 26. Os órgãos normativos e constitutivos do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, são... Alternativa A, CETRAN, DETRAN e DR. B, CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. C, SENATRAN, DETRAN e JARE. Ou D, CONTRAN, JARE e DETRAN. E aí, vou te dar uma dica muito boa aqui, ó. Quando falamos de órgãos normativos, lembre-se dos três Cs. Três Cs. Que RAI de três Cs é esse aí, Rafaão? Vamos lá. CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. O que é CONTRAN? DETRAN, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. E CETRAN? CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO. E CONTRANDIF? CONSELHO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. Aqui a resposta correta. Alternativa D. Vou falar mais algumas siglas aqui pra você. DETRAN, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. DETRAN, SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO. DETRAN já foi. E JARI ou JARI, JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES. Jóia, três Cs, lembra dele. Falou de órgãos normativos, três Cs, você não esquece mais. CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF. Jóia, questão número 27. JARI são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgão executivo de trânsito. Contra a decisão de uma JARI que funcione junto ao órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso ao, eu vou explicar já para vocês, alternativa A ao DETRAN, B ao CONTRAN, C ao SENATRAN ou D ao CETRAN. O que acontece quando você põe um recurso de multa ali na JARI e ela recusa? Você pode entrar em segunda instância em outro órgão. Então vamos supor, a JARI não aceitou, você pode entrar em segunda instância a um órgão colegiado a JARI, que vai ser qual? Alternativa D ao CETRAN. E quantos dias você tem para entrar com o recurso de multa? 30 dias. Guarda essa que é bem cobrada também em todo o território nacional. Respondeu a D, Conselho Estadual de Trânsito? Meus parabéns, questão número 28. Segundo a legislação de trânsito, certificado de licenciamento anual, CLA, é um documento. Também, gente, o CLA pode ser o CRLV, tá? Ele pode ser chamado dessas duas formas, que é Certificado de Registro do Licenciamento do Veículo. Alternativa A, usado para o cadastramento do veículo em âmbito nacional. B, em que constam os dados do veículo e do seu proprietário, usado para a venda do veículo, sendo de porte não obrigatório. Eu já vou colocar aqui, ó, esse daqui é o CRV, que hoje é eletrônico já, tá? Certificado de Registro do Veículo. C, de porte obrigatório expedido pelos departamentos estaduais de trânsito com os dados do veículo e exercício do último ano de licenciamento. Ou D, usado como seguro contra danos provocados às pessoas transportadas ou não em acidentes com veículos automotores. E aí, para que serve o Certificado de Licenciamento do Veículo? Lógico, para você rodar ali e falar, ó, agente fiscalizador, eu paguei todos os meus impostos esses anos. Esse ano, né, no caso, se você não paga o IPVA, você não faz o licenciamento. E o Certificado de Licenciamento Anual, ele é de porte obrigatório e expedido pelo DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Respondeu a C? Vamos lá, questão número 29. A sinalização de linhas de retenção e linhas de estímulo à redução de velocidade nas vias de mão única é demarcada. Alternativa A, transversalmente a via na cor amarela. B, longitudinalmente na via de cor amarela. C, transversalmente a via de cor branca. Ou D, longitudinalmente na via de cor branca. Vamos entender o que é longitudinal e transversal? Vou desenhar uma via aqui, ó. Longitudinal é a faixa que vai seguir a pista, beleza? Isso é longitudinal. E faixa transversal é o que cruza a pista, do jeito que eu fiz aqui, tá? E ela pode ser ali uma faixa de redução de velocidade, pode ser também uma faixa de retenção antes da faixa de pedestre, ó. Então, a sinalização de linhas de retenção e linhas de estímulo. Aqui eu desenhei uma linha de estímulo, né? Quando o seu carro passa e faz aqueles estralos na roda, tá, 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 sabe? Pra você reduzir a velocidade, você ficar atento. Geralmente próximo às escolas ou antecipando uma curva. Essas linhas de estímulo e redução de velocidade, ela tem uma cor. Como eu falei que é antes da faixa de pedestre, você já pensa, é branca? Elimina duas aqui, ó. Então, você tem amarela e amarela. Você já elimina a A e a B, jóia? Então, agora você tem a C e a D. A faixa de estímulo é na transversal ou na longitudinal? Ah, na transversal, Rafão. Pronto, achou a resposta. Alternativa C, transversalmente a via, na cor branca. Acertou? Miserável. Bora lá, questão número 30. Para conduzir uma combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, o condutor precisa ser habilitado em qual categoria? Alternativa A, categoria C. Alternativa B, categoria E. Alternativa C, categoria A e D. Ou alternativa D, categoria A e B. Sempre que você lê na questão combinações, combinações, cavalo, carreta, combinou dois veículos, jóia? Então, unidade de tração, mais um reboque ou semi-reboque engatado. Isso é para a categoria E. Alternativa B, categoria E. Respondeu ela, questão número 31. É obrigatório a expedição de um novo certificado de registro do veículo, CRV. Esse documento não é de porte obrigatório, tá? Quando for alterada, por exemplo, a cor de um automóvel. Assim, o proprietário. Alternativa A, terá 30 dias para adotar as devidas providências. B, deve adotar imediatamente as devidas providências. C, terá 10 dias úteis para adotar as devidas providências. Ou D, poderá aguardar o licenciamento anual para adotar as devidas providências. Poxa vida, você mudou a cor do seu veículo. Se não tiver no CRV que sai um novo certificado de licenciamento, é pátio, tá? É pátio, é remoção do veículo. Aqui, alternativa B, deve adotar imediatamente as devidas providências. Rafa, mas e se eu coloquei, envelopei o meu carro? Aí é retenção do veículo. Aí você vai falar, por quê? Porque o agente fiscalizador vai te dar a chance de você tirar esse envelopeamento no local. Agora, quando você pinta o carro, não tem o que fazer, né? Vai comprar um spray e pintar ali na hora? Não vai dar certo. Então, aqui, alternativa B, deve adotar imediatamente as devidas providências para você mudar no documento. Questão número 32. As vias rurais abertas à circulação de veículos classificam-se em alternativa A, de trânsito rápido, arterial, coletora, local, rodovias e estradas? B, de via de trânsito rápido, arterial, coletora e via local? C, via arterial, via coletora e via local? Ou D, rodovias ou estradas? É só você ter atenção na pergunta que você não erra. Vias rurais são caracterizadas o quê? Se você respondeu a alternativa D, rodovias e estradas, muito bem. Eu vou te dar mais duas questões aqui nessa. Quando pergunta assim, as vias abertas, esquece do rurais aqui. As vias abertas à circulação são no geral, tá? São no geral. Vias de trânsito rápido, aí seria A. Via de trânsito rápido, arterial, coletora, local, rodovias e estradas? No geral. E se perguntasse, as vias urbanas? Eu vou colocar um U aqui de urbanas. Abertas à circulação? Aí você responderia B. Via de trânsito rápido, arterial, coletora e local? Coloca aí a velocidade delas aqui embaixo. Quero ver se você acerta. De trânsito rápido, arterial, coletora e local. Vamos ver se tá bom. Vamos lá, questão número 33. A velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla, nas quais não exista sinalização regulamentadora para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas é D. Alternativa A, 110, B, 80, C, 90 ou D, 60 km por hora. Quero que você sempre leia esse tipo de questão. Você tá perguntando a máxima ou a mínima? Agora você já sabe que é pista dupla. Pista dupla é quando ela é dividida por um canteiro central, uma mureta e assim sucessivamente. E tá falando que é para automóveis. Você já deve saber que a velocidade máxima é de 110 km por hora. Acertou? Mais uma, hein? Questão 34. A velocidade mínima permitida em vias arteriais, nas quais não exista sinalização regulamentadora, é D. Alternativa A, 40 km por hora, B, 20 km por hora, C, 30 km por hora ou D, 60 km por hora. Estamos falando de arteriais. Se você colocou a D, muito bem, está errado. Você vai falar, oxi, olha o que eu acabei de falar na questão anterior. Repare se tá perguntando se é a mínima ou se é a máxima. Então, se você sabe que a máxima da arterial é 60, a mínima é metade da máxima. Que vai ser quanto? Alternativa C, 30 km por hora. Questão número 35. Agora a mecânica, hein? O componente do sistema de transmissão que permite ao condutor ajustar pela troca de marchas a relação entre a rotação do motor e a velocidade das rodas é O ou A. Alternativa A, embreagem, B, distribuidor ou bobina, C, câmbio ou platô ou D, acelerador ou pedal. Componente do sistema de transmissão que permite ao condutor ajustar a troca de marchas. Antes de você passar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, em qual pedal você deve pisar para não arranhar essa marcha? Pensa dessa forma. Se você responder a alternativa A, embreagem, que faz parte do sistema de transmissão. Muito bem, vamos tirar mais uma daqui. Onde está localizada a embreagem no veículo? Essa veio na pergunta de ontem que eu fiz no simulado de 20 questões aqui. Onde está localizada a embreagem? Entre o volante do motor e a caixa de mudanças de marchas. Isso é o mais uma. Olha o likezinho agora. Agora cantou o like aí, hein? Bora lá, questão número 36. Indique a alternativa que contém itens de segurança obrigatórios em qualquer veículo, os quais deverão ser mantidos em boas condições, contribuindo assim para a segurança no trânsito. Alternativa A. Rodas, pneus, amortecedores e película protetora. B. Freios, pneus, sistema de iluminação e farol de neblina. C. Engate para o reboque, rodas, película refletiva e freios. Ou de pneus, freios, sistema de iluminação e suspensão. Eu acredito que essa daqui seja bem interpretação de texto. Você não concorda? Olha só. Indique itens de segurança. Você começa a eliminar. A película protetora não é, Rafaão? Não? Claro que não. Freios, pneus, sistema de iluminação, farol de neblina. Também não é equipamento de segurança e nem é obrigatório. Você tem no seu carro. Se você quiser, aqui que é o farol de neblina. É aquele que fica no para-choque. Engate para reboque não é equipamento obrigatório de segurança. O que é alternativa D. Pneus, freios, sistema de iluminação e suspensão. Isso são itens obrigatórios para qualquer veículo. Respondeu a D. Questão número 37. O carburador nos veículos mais modernos é substituído por Alternativa A. Filtro de combustível. B. Pressurizador de alimentação. C. Distribuidor e bobina. Ou D. Injeção eletrônica. Ontem, teve uma questão parecida com essa. Mas a pergunta era assim. Quem faz parte do sistema de alimentação do veículo? Eu até falei. Nos veículos antigos, carburador. Como está dizendo a pergunta. E nos veículos modernos, a injeção eletrônica. Resposta correta. Alternativa D. Questão número 38. Agora, primeiros socorros. Em caso de acidente de trânsito com vítima, para acionar o corpo de bombeiros, deve se ligar para Alternativa A. 192. B. 191. C. 190. Ou D. 193. Vou colocar no nome de cada um deles aqui. 192. SAMU. 191. Polícia Rodoviária Federal. 190. Polícia Militar. Se você colocou Alternativa D. 193. Sim, é o corpo de bombeiros. Muito bem. Questão número 39. Em uma via de trânsito rápido, na qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente, ocorrido à noite, em pista molhada ou com neblina, nossa questão é maldade. Alternativa A. É 160 metros do veículo, aproximadamente 160 passos. B. 60 metros do veículo. C. 100 metros do veículo. D. 40 metros do veículo. Aqui você tem duas formas de pensar. Duas coisas que você é obrigado a saber. Classificação das vias, a velocidade da via e como lidar na situação na hora de sinalizar um acidente de trânsito. Jóia. Então você sabe que trânsito rápido, qual que é a velocidade máxima? 80 km por hora. Rafa, mas não tem resposta de 80 passos longos ali. Não tem. E agora, o que eu faço? Aqui que está o detalhe. Em condições adversas, à noite, pista molhada ou neblina, dobra os passos. Olha a maldade dessa questão. Aqui a resposta correta. Alternativa A. 160 metros do veículo, aproximadamente 160 passos. E bora para a nossa última questão. Quando as pessoas assumem o compromisso de sinalizar a ocorrência de acidentes de trânsito, elas devem. Alternativa A. Estar no meio da pista e no local do acidente. B. Estar no meio da pista e após o local do acidente. C. Estar na lateral da pista e após o local do acidente. Ou D. Estar na lateral da pista e antes do local do acidente. Você está chegando no acidente, você vai parar o seu carro antes, junto do acidente ou depois do acidente. O seu carro vai servir para proteger esse acidentado ali, para não ocasionar acarretar um segundo acidente, tá? E ali a vítima não ter sequelas mais graves. Então o que você faz? Para antes do acidente. Liga o pisca alerta. Abre o seu porta-mala, pegue o triângulo e vai sinalizar ali de acordo com a velocidade da via. Então a resposta correta aqui. Alternativa D. Estar na lateral da pista e antes do local do acidente. Respondeu essa? Agora eu quero que você me conte. Dessas 40 questões, quantas você acertou? Eu pedi no mínimo 32. Deu para chegar nessas 32? Vou ser sincero. Quem é do Distrito Federal? Quem é da Bahia? São 40 questões. A prova não é fácil. Lê com calma. Aqui eu fiz de modo acelerado, porque eu vou te dar a resposta. Não tem jeito. Mas no dia da sua prova, do Distrito Federal, da Bahia, que é uma hora, faz um bom uso desse tempo. Claro que você não pode ficar vacilando, tá? Você tem que controlar o seu tempo e vai respondendo as questões. Se você perceber que está muito difícil, pula, vai para a próxima. Depois você volta para ela, deixa ela para o final para você ler com calma. Não se desespere no dia da sua prova e peça sabedoria para Deus para te acalmar e você lembrar de todo esse conteúdo. Se você está indo fazer sua prova essa semana ainda, pede sabedoria para Deus, que eu sei que vai dar certo. Tá bom? Vai lá, faz uma boa prova. Coloca nos comentários quantos você acertou. Volta aqui depois, me conta quantas você acertou, de qual estado você é, para a gente ajudar mais pessoas. Dessa forma, o seu comentário, pode ter certeza, vai motivar muita gente que está se sentindo desanimado, que está querendo desistir. Nesse caso, nesse momento, pode ser você. Volta aqui, dá seu depoimento, que eu sei que nós vamos ajudar muita gente junto. Tá bom? Vai lá, faz uma boa prova, porque você sabe, sorte é para quem não estuda, um grande abraço, te vejo amanhã, no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.